DJ Quest, o rei do modelão Foda, 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 foda Costurado, bigode fino, só paga pós de duzentos Costurado, bigode fino, só paga pós de duzentos Quando ele pega, picha em meu cabelo, dá tapa na curda e joga lá dentro Ai, caralho Toca nele com meu marranto, semi, semi, mais 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 Alô novinha, que veio toda produzida aqui pro palito Atenção do fode, 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 fode Alô novinha, que veio toda produzida aqui pro palito Atenção do fode, 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 fode Posturado, bigode fino, só paga, vai de duzentos Posturado, bigode fino, só paga, vai de duzentos Quando ele pega o bichão e meu cabelo, dá tapa na curva e joga lá dentro Ai, caralho Bota, dez pedaços Toca dele, tome o mar, tome, tome, tome o mar Toca dele, tome o mar, tome, tome, tome o mar Toca dele, tome o mar, tome, tome o mar Toca dele, tome o mar, tome, tome o mar DJ Quest, o rei do perderão Caia Quest, danca a putaria pra elas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho